Delisandro Amaral, sereno. O sereno no rancho, vestiu-me de paz. E a saudade do mundo que anda a galope no lado de fora, escorre nos dedos que choram os segredos de luas e esporas. Noite linda. Quando olho meu mundo nas coisas que tenho com jeito de estância, Umas botas de potro, um bunçalo pendurado, Entre outras que vieram, me olha apertado, Um arreio emalado implorando o retorno. Meu pingo relincha num pátio povoeiro. Por certo ele sabe dos medos que trago. E por pingo ele entende as distâncias que temos. E o sereno da noite nos cobre de paz. Já fazem três dias que o filho do Juca me trouxe um recado do João Feliciano. Que a tostada cabana, por maula e veiaca, derruba sem pena o coitado do Inácio. Não dá um laçaço. E o zaino mestiço, mesquinho da cincha, Golpeou por traiçoeiro o Pedro Campeiro, Mas que nunca foi muito das manhas de potro. Mas o resto... Mas o resto vai lindo, Formando o que é um gosto. E alguns dos crioulos de marca de copa já foram na tropa pros campos do posto. E até imagino meus pingos de rédea bailando um valsiado no baile da tropa. E os pelo gachado com tigre nas patas, Empurrando a culatra com olhos de prata e as marcas de copa. Acalma este chasque do João Feliciano. São três companheiros cumprindo uma doma que deixei na vinda pra estância da vida. Três meses ilhado de pedra e saudade. Aqui na cidade, onde teimam e nascem meus versos de campo. Meus versos tropeiros, falando em tropilha, Pateando coxilha e gritando mais alto que a voz da saudade que mora no rancho. Somente a guitarra traduz meu silêncio. Somente este canto molhado de alma Permite ter calma pras dores do mundo. Minha mãe, Novamente lutamos nas voltas da vida. Novamente triunfamos nas guerras do mundo. Esperança é uma estrela que a fé nos acende. E este serro de pedra que aos poucos cruzamos É um livro já escrito Onde o fim é bonito E tem braços abertos Barba branca Afeto Oração Campo aberto E luz no final E luz no final E o sereno no rancho Água benta no mar E a medalha que temos, mãe velha É um sorriso de buenas pras dores do mundo Um chasque Despera pro João Feliciano Dizendo pro Inácio Que aguente outros golpes Que falta muito pouco na ilha de pedra Garanto que enfreno meus pingos no outono Garanto que entrego do agrado do dono A mãe Por ser alma e estrela brilhante Taurou um sorriso pras dores do mundo Voltou a ser vida no rancho de paz Esperança acesa aos olhos da fé E lendo as palavras do livro já escrito Com braços abertos pra um mundo bonito Assim se fez luz quando quis descansar Todo sereno no rancho Toda a pureza no olhar Recebendo o direito de morrer pela vida Recebendo a certeza da guerra vencida Vestiu a medalha da luz do luar E assim O sereno no rancho bonito Molhando uma folha de um livro já escrito Escorreu pela quincha E deu bênção ao dia Pra depois ser poesia E também descansar O sereno da vida Cobriu-me De paz Obrigado Zé Bonitinho Obrigado 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 Obrigado